Fala galera aí, clube, tudo tranquilo com vocês? Mais uma vez, Nelson Rola, com meu querido amigo aqui, Luiz, Luiz Tio Bob, né? Pode ser, né? Luiz Tio Bob. Luiz, mas mais conhecido como Tio Bob, né? Como Tio Bob. Como que sabe meu anoto. E pra quem não sabe, o Luiz esteve recentemente numa feira na Alemanha de narguilhas. E ele foi passeando pra lá, vou ver se eu compro um narguilhizinho. E ele me aparece com essa beleza. O meduso. Só que eu não vou falar nada, eu vou deixar ele falar exatamente tudo sobre o meduso dele. A gente trouxe aqui a primeira mão pra galera aqui do Narguilh Club, pra gente mostrar pro público brasileiro aí, o que que é esse arguilhinho, que a gente tenta ouvir os indivíduos lá fora, né? Eu tive a oportunidade de comprar na feira lá. Tive o stand da Medusa lá, a gente negociou com o cara, eu e o Spider pegando pra dar uma peça. Nós temos lá pro Brasil. Agora estamos, né? Começamos nossas experiências com ele. E aí a gente vai mostrar basicamente o que que vem dele aqui. Eu não tô com a caixa, eu não tô com tudo dele, eu tô só com a parte mais usual aqui. A gente vai mostrar o que que é passo a passo aqui, como que monta, quais são as peças que compõem o arguilhinho meduso. Isso aí. Bom, primeiramente falar da base que ele vem, né, Zé? Exato. Que é essa base de metal, por sinal, muito bonita, muito bem trabalhada, que é onde você encaixa o vaso do Medusa. É. Ele é... o Medusa em si é um... é uma marca, mas tem vários, vários modelos, né? Que mudam o formato da base, mudam o formato do vidro, o do Spider-Man, mas é bem diferente do meu, a própria mangueira é diferente. Então esse é da linha do meu, não me recordo agora o nome pra falar. A gente pode colocar ele depois do vídeo, né? A gente pode falar na segunda parte dele, viu? Mas... é... cada... cada linha tem um modelozinho diferente. Esse meu tem esses detalhes aqui, de metal e tal. Então essa é a base. Vamos falar da parte aqui, né, que tá aqui, né? Ele vem com um edge aqui, ó, uma fita de LED azul. Tá vendo? Tem essa... um carregadorzinho básico aí, igual celular. Aqui a gente tá sem energia, né? Na segunda parte a gente vai mostrar filmando aí, vai dar aceso, tá vendo? Então ligou aqui, 110, 120. E ele acende a linha. É... vamos colocar aqui pra segunda parte. Esse daqui é o... O vaso dele, tá vendo? Esse meu aqui, ele tem uns detalhes de bolha. Cheio de bolinhas. Parece que tá todo molhado, por meio. É, parece que tá todo molhado. Aqui vem o número de série. É, vem o número de série dele. São todos registrados. Quando eu comprei, vem o certificado na caixa, tem o certificado dentro da caixa. A própria caixa tem uma numeração, que bate com essa numeração. A gente consegue entrar no site da Medusa lá, se cadastrar, colocar nosso nome pra eles saberem, né? Tem o controle pra quem vender, onde que a peça tá e tudo mais. Inclusive, também, aqui não dá pra ver por causa da fumagem, mas tem uma marcação onde a gente coloca a quantidade de água. Não vai dar pra ver nem eu sei onde tá. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá branquinha. Então, indicado é colocar água até aqui. Então, pegou a base, colocou aqui. Aqui tem as bolinhas. Começou pelo básico, né? Montar ali, colocar a mangueira. Vem as bolinhas normal, bolinha de metal. Tem essa... Esse cabinho aqui, ó, com imã. Tá vendo? A gente coloca aqui dentro. Na verdade, é pra tirar, né? É pra colocar, entendeu? Colocou, quer tirar. Antes de lavar alguma coisa. Então, coloca uma bolinha. Coloca outra bolinha. Encaixa a mangueira. O que fala da mangueira aí? Bom, a mangueira, diferente do que nós estamos acostumados aqui no Brasil, ela é de silicone. Não é de plástico. Ela parece aquelas mangueiras de chuveiro, mas, claro, com uma qualidade muito superior. Ela vem toda desenhada com os detalhes da medusa. Vem trabalhada totalmente nela. Já a do Spider é diferente, né? A do Spider é outro modelo. A minha vem umas medusas aqui, né? O do Spider não, é. É um chanfra. Ela tem uma linha que vai de fora a fora. Aqui também, na pinteira, vem. A pinteira, pelo contrário que parece, ela não é de vidro. Ela é de acrílico. O que é melhor, porque fica mais existente. Tem esse detalhe aqui, desse espiral aqui, que é pra justamente não fazer isso aqui, não ressurgir o fluxo. E, ao mesmo tempo, isso protege de estar queimando a mangueira na hora que pode entrar em contato aqui e tudo mais. umas duas mangueirinhas iguais aí. Deixa eu arrastar um pouco pra cá. Vou falar do roche aqui. Aqui é a borrachinha base que a gente coloca aqui de antemão. É uma borracha até que meio parecida com os bastos que a gente tem. Tá vendo? Conectou aqui. Tem um rochezinho aqui, no estilo diferente até do tradicional. Ele só tem um buraco, tá vendo? É como se fosse um fúnel, mas ele não tem o... É, não tem a parte alta, né? Vai até em cima. Exato. Tem essa telinha que a gente coloca aqui pra justamente não tampar esse buraco. Então pega a telinha, coloca aqui. Tá vendo? Colocou a telinha aqui. Coloca-se o fumo normal. Colocado o fumo, tem a telinha dela. Substitui o alumínio. Exatamente. Colocou, ela tem uns... Um certo nível aqui, ó. Colocou aqui. Aí tem um detalhe do down steam dele aqui, tá vendo? É encaixado por borracha, ó. Vou colocar, vou tirar rapidinho. Down steam. Tá vendo? Que você pode deixar estar um steam porque ele já vem com eba. Exato. Porém, se você quiser deixar ele com mais barulho ou menos leve, não sei como... Ou tradicional, né? Você tira essa pecinha. Provavelmente vem isso aqui pra não travar, porque como você prepara com frutas... Exatamente. Coisas duras dentro do... Pra não você não engasgar e não travar. É, igual tomar um suco de maracujá, uma caipirinha de maracujá com canudinho na praia, mano. Aqueles caroços começam, né? Você joga o canudinho logo e fica tomando direto. Então, ela vem com essa proteçãozinha aqui. Então, colocou aqui. Tem isso aqui que... Como se fosse o prato. Tá vendo? Ele não vem com prato, não vem nada. Vem essa chapa aqui, ó. Tem até um relevo aqui pra segurar o carvão, caso ele role e tudo mais. Um pouquinho de cilindro, no caso, né? Estamos falando assim. Colocou aqui. Você coloca ele entre a borracha e o roche. Achou aqui? Perfeito. Aí vem essas bolsinhas. É, vem a bolsinha onde você coloca os acessórios dele. A bolsa maior aqui onde vem o vaso, né? A versão do vaso. Todos com detalhe medoso e tal. Ah, essa maior eu não tenho. Ah, tem sim. Não é isso, assim. Basicamente é isso. O arguilho totalmente diferenciado do que a gente está acostumado, né? Um outro padrão, uma outra ideia. Um artigo de um bruxo, né? Bem diferenciado. Bem... Tudo feito por eles mesmo, né? Não é aquela coisa de... Um KM que tem uma mangueira que é padrão aí do mundo burro, não. Você vê que é tudo desenvolvido, peça por peça. Os caras tiveram a ideia e fizeram aí uma qualidade excelente. É isso aí. Bom, então agora a gente vai preparar da maneira como o Zé explicou. E vamos ver se a gente volta fumando aí pra mostrar um pouquinho da fumaça e deixar a galera... A opinião da galera que vai ter bastante gente nessa review, certo? Então até daqui a pouquinho. Fala, galera. Voltamos. Agora a gente está fumando no Meduso. Depois vocês viram mais ou menos como ele funciona. Deixa eu apresentar quem me apareceu na primeira parte da review. Estou aqui com o Thiago Macarrão, o Wilson Muni, Edson Mutreta, Spider... O Wilson é o meu nome, filha da mãe. O irmão, o irmão, Rafael Ferrari e Marco Secchi. A gente está fumando limão. A gente fez aqui na base dele, a gente colocou dois galhinhos de hortelã, colocamos bastante gelo e rodelas de limão. Limão? Limão. Bom, galera. A gente está fumando mais ou menos há uns 20 minutinhos. Bom, agora eu vou falar um pouquinho do que cada um achou no Narguilho. Começando por quem? Quem quer falar? Está pela hora, né? Vamos. Vai, tá bom. Fala. Cara, questão de beleza, não sei nem falar do Narguilho. Excepcional, não sei. É coisa pra ter em casa, coleção, guardado. Coleção é meio difícil, né? Não vai ter uma coleção desse. De uma a mais na coleção, no caso. É diferente de tudo que você já viu em relação ao Narguilho mesmo. Acabamento, estética dele. É muito top. É muito top. É. Vou passar a bola pra mim dele. Gasguei? Vamos lá. Então, a gente começou a fumar uns 20 minutos, ele demora um pouco pra acender, né? Assim, em relação aos outros Narguilhos que vocês estão acostumados, KM, E, Mia, talvez. Demora um pouquinho pra acender. Mas pelo fato do ósse, eles são um pouco diferentes. E fundo também, cabem bastante fundo. Demora um pouco. A questão do fluxo, com massa, o pessoal fala. O fluxo é inferior ao KM, né? Está no padrão Mia, pra mim. Está ótimo. Ele já vem com EVA, né? É. Ele já vem com EVA, vocês viram na primeira parte da review. Pra mim, questão de beleza, não tem pra bater. É uma arguilha excepcional. Pra você ver com os amigos, mostrar bastante. É bem bacana. Mas é. Proprietário. Ó, 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 ó. Aqui não. Não, aqui não. Não, então. É uma game designer, né? É uma game designer. É totalmente diferente. Pode ir no padrão daquela basezinha embaixo, com metal em cima, e tudo mais. Um detalhe que a gente comentou na primeira parte, que a gente tirou as duas bolinhas, pra fumar com duas pessoas, porque ele teve o esquema do respiro. Então, a gente tirou as duas bolinhas, mas ele tem opção, então, a gente está fumando com duas, ou uma mangueira, tranquilamente. Ele comentou o que demora realmente pra acender. Esse é um roche grande. Quando a gente foi comprar, tinha dois kits de roche. Menor e maior. A gente pegou esse mesmo pra fumar com a galera. E aí, como ele é uma telinha, tipo minha lousa, eu deixei um pouco distanciado o tabaco da telinha. Por isso que ele demorou um pouco mais pra acender, pra praguemar, e bem o ovo no amanhã. Então, é isso aí. O chacalão fala um pouco, né? É. O que a gente mostrou na review, que é aquele número de série, por quê? Você não consegue comprar ele em grande quantidade. Não é um narguile feito pra todo mundo ter. É um narguile realmente... Esse pode ser chamado de auto-quadrão. É realmente... Esse é um narguile preto. Exclusive. É exclusividade. É realmente pra quem pode ter. Né? Boss. E... Não tem muito o que falar sobre fluxo. Não tem muito o que falar. Ele realmente é um narguile lindo. O que me chamou muito a atenção, essa base que vem toda detalhada, ele realmente lembra uma medusa. É lindo, gente. É lindo. Não tem muito o que falar do narguile. A beleza realmente é uma peça pra quem pode ter. Exclusive. Se a gente tiver uma moto aí, fazer um brick, alguma coisa. Ah, não tem nem o que falar, né? É cinquenta pessoas falando o mesmo narguile. Mas é a mesma opinião de todos. Um narguile exclusivo. É interessante que isso aí é... Então, você liga ele, né? Liga ele e acende as luzinhas. Tem a LED embaixo dele, que acende, tá? Tá um pouco claro, não dá pra ver direito. Mas se você tiver como, por exemplo, um launch, vai dar um destaque do caramba a luz. É. É isso. É. Fala Ferrari. Pra mim, como você falou com o Unifor Union, o Macarrão falou sobre fluxo, eu não me importo muito com fluxo, então pra mim tá excelente. E... O nível de detalhe dele, a própria mangueira já vem com detalhe... Te mostrou aí no começo, né? Tem... Em alto relevo, meduse, marca de estrada, um simbolozinho. É excepcional. Sem palavras. É um argile feito de detalhe. É um argile feito pra quem aprecia mesmo design, estética. Se parece uma coisa de palavras, sei que também tem um, não é bosta. É, não. Esse... Lá na feira a gente... Quando a negociou pra comprar, aliás, só tinha um, eu não sei a tal feira do esse. Esse seria uma... Segunda linha deles. A minha é a primeira, que é a Nautila, que é uma linha inferior, que ele pode ser usado tanto nessa base, quanto somente no argile. Depois vem esse, que já é uma linha acima, e esse chama... Drywall, né? Drywall. Não é melhor o nome dele. E depois tem o de alto padrão, que são os prêmios lá, que chega a custar quase até 4 mil euros, cada hora. Mas assim, eu comprei mais que o ponto de ser exclusivo, a gente está no meio do argile, está sempre acostumado em ver. Eu acho que pra quem gosta, e tem como move, é um sonho de qualquer um pra poder ter. Quando nós estávamos na feira pra fumar, já foi bem bacana, aí acabou, a gente teve a oportunidade de trazer, conseguimos trazer, e... É um aguilo único. Eu trouxe até hoje, não filmei no mil aqui, pra vocês verem que assim, não é uma questão pra ficar usando, ou fumando, é mais... No meu caso, pra ter, pra deixar guardado, pressionar quando vai a ver em casa, que tem interesse, porque é diferente, mas... Quem tiver a oportunidade de conseguir, é... Não vai pensando que vai querer ter o melhor agrilho do mundo, ter o melhor fluxo, o melhor tudo, que não é eu. É um conceito diferente, né? Você sai de um patamar com outro, com outra história, né? Geralmente, quem tem um argile desse, eu imagino que não seja o primeiro-arguilho. A pessoa tem um caenho, pra formar com um rojo diferente, um fluxo diferente, colocar uma maçã aí como rojo, realmente é diferencial, talvez, uma coleção que a pessoa venha a ter, né? Ninguém que tá começando agora, fica com a prova desse. Então, é um histórico mesmo de vivência com o agrilho, né? Chegou a gente a comprar isso aí pra ter algo diferente, realmente, e ver qual é que é do agrilho, né? Então, pela apreciação, a estética dele, e pra, como o Espada já falou, pra ter, cada sessão dele é praticamente um evento, que a galera se reúne e tal. É isso. Não é o argile que você vai usar pra fazer todo dia, e é interessante que lá fora, o pessoal, eles fazem uns brinks, né? Embaixo. É interessante. como é que a gente colocou limão, hortelã, mas o Zé viu outras formas, né? Eles colocam, é que a gente não tem a fruta aqui, que é a... A fruta, a fruta, é que a gente tá aperfeiçoando ainda, né? Tem brasileira, tem brasileira. Um pouquinho de fogo com os milho, né? A gente fazia aqui como primeira mão, pra galera, não é que ir estudando, a gente é uma vez revê, eu pouco fumei nele, o Espada mesmo nem fumou, poder, então é um dos primeiros testes que a gente tá fazendo, né? Então a gente colocou limão e tal, né? O próprio site, se vocês olharem pra lá, tem vários trinks que eles fazem, tem até os nomes intitulados, eu não tenho uns 12, o rapaz lá falou que aqueles argiles maiores, eles fazem um curso, porque não tem nenhum hotel, não tem uns lugares mais tops, assim, o pessoal faz tudo um curso, pra poder aprender, pra poder usar, mas nada, igual a gente fez aqui pra testar, e deixar mais bonito lá, maiormente o que nós formamos, profissional, o que nós formamos lá, que é o Berbifruit e tal, ele influencia 100% do gosto, assim, 100%, ele muda totalmente o gosto da essência, com o modo de preparo que eles fazem lá, e a atração, como eles tem hotel e tal, o exemplo acaba sendo isso, também tem outra, dá um trabalhinho com a vontade, né? Pera, quando você pega o KM, você tira o rocha da força, você tem outra rocha, pronto, o carro do carvão acabou, não, isso aqui você vai ter que limpar, vai ter que tirar a base, dá muito trabalho, não é um herbírio, você fumar uma sessão atrás da outra, como o Rafa disse, é um evento, é um momento de se unir a galera, e apreciar esse lindo herbírio, galera, beleza? Espero que vocês tenham gostado, espero que eu não tenha deixado nenhuma informação em aberto, se nós deixamos, por favor, deixe seu comentário, para que a gente possa responder depois, se inscrevam no canal, por favor, quer comprar um, você não vai conseguir comprar, mas você quer comprar outros produtos, tio Bob Tabacaria, certo? Tem que deixar o Merchão, né galera? E é isso galera, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no nosso canal, e aquele abraço. O like no vídeo, o like no vídeo, abraço! E aí, o like para cá! Fala galera, eu estou tranquilo com vocês? Michael Bebe, Michael Bebe! Foi! Michael Bebe, toma a aula! Fala galera, voltamos, agora fumando, depois vocês viram aí mais ou menos como Medusa fuma, então deixa eu apresentar quem não estava na Medusa. É uma parada, ele está passando rocha, vai galera, vamos lá! Um, dois, três, paquete de... Está no rosto dela, não é Medusa? Ah, Deus, Deus! É, Deus! Homem deusira POise,